A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira, dia 30 de junho, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Ele falou do momento da pandemia, que completou 15 meses. Nós estartamos várias ações, desde a discussão com os municípios da necessidade de qualificação da entrada do paciente na rede, principalmente com diagnóstico precoce, tratamento imediato e o tratamento adequado para cada situação, monitorar esses pacientes e fazer a rastreadibilidade de contatos. Isso foi acelerado no Estado de Santa Catarina. E também uma ação importante foi o incremento da velocidade da vacinação, do calendário vacinal do Estado, não só para o coronavírus, mas também para as doenças de inverno. Ele destacou as ações do Estado, a atuação dos profissionais de saúde e o trabalho da rede hospitalar. Apesar de termos colocado 1.100 leitos de UTI adulto, SUS significa 200% a mais que o Estado tinha em fevereiro de 2020. Nós tínhamos 550 leitos e agora nós colocamos mais 1.100. Mesmo assim, nós temos alertado os hospitais que compõem a rede e também os municípios estão na necessidade de preparação com insumos. Essa é uma letra que já vem de vários meses. Então, a aquisição de medicamentos e de oxigênio é importante. Apesar das dificuldades, nós nunca tivemos falta de nenhum desses insumos, apesar de alguns momentos críticos que nós passamos. Durante a reunião, os deputados fizeram questionamentos ao secretário. As vacinas foram assuntos para o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caro Preso. Ele falou da preocupação com os catarinenses que não querem se vacinar, daqueles que não procuraram a segunda dose e sobre a aquisição dos imunizantes por parte do Estado. São pelo menos 850 mil vacinas aplicadas em Santa Catarina, entre primeira e segunda dose. Essa comissão aprovou um projeto de lei autorizando o Estado a aquisição de vacinas por parte do presidente da comissão, Neodir Sareta, eu fui o relator dessa lei. Há intenção, eventualmente, do Estado fazer a aquisição ele próprio ou tem alguma coisa ainda na legislação que impede que o Estado faça? O secretário disse que para comprar vacinas, Santa Catarina precisa seguir normas federais. Toda aquisição, nesse momento ainda, ela tem uma regra federal. Então, se o Estado, eventualmente, fizer a aquisição, ele precisa disponibilizar essa aquisição para o PNI, ficando apenas com o proporcional dentro do Estado que faz a aquisição. O presidente da comissão de saúde, deputado Neodir Sareta, falou da preocupação com a terceira onda e pediu ações do Estado para a criação de centros de referência pós-Covid. Gostaria de sugerir e ouvir de sua parte também se já está se pensando em termos também em Santa Catarina, unidades de referência, ambulatório, pós-Covid, que nós sabemos de todas as questões, as sequelas que ficam nas pessoas acometidas pela Covid, principalmente aquelas que têm a forma mais grave e de forma muito especial os que necessitaram também de intubação. O secretário pediu apoio ao parlamento para que os centros se multipliquem. Nós precisamos avançar nos centros de referência de especialidades para que a gente possa atender, então, as sequelas do Covid, sejam elas motoras, emocionais ou de ordem física, como cardiovascular. Então, qualquer ajuda da Assembleia, nesse sentido, é bem-vinda, mas a gente pode utilizar uma conversa especificamente para tratar disso, porque esse é um projeto bastante interessante, bonito e necessário. Durante a reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei que garante um tradutor e intérprete de Libras durante o trabalho de parto, parto e pós-parto em hospitais da rede pública e privada de Santa Catarina.